Música Superior Tribunal de Justiça confirma que doação inoficiosa é verificada no momento da liberalidade. No caso analisado, os herdeiros do falecido ajuizaram a ação de nulidade de doação de imóvel contra a donatária, ou seja, a pessoa que recebe a doação. O juiz julgou o pedido procedente e decretou a nulidade integral da doação sob o fundamento de que o falecido, ao dispor do patrimônio, não observou o valor que deveria ser reservado aos herdeiros necessários, que é de 50%. A advogada Marcela Andrade explica que quando ultrapassa esse percentual é chamada doação inoficiosa. É 50% disponível, 50% para proteger os herdeiros. O que é sede, o que é disponível é doação inoficiosa. E essa discussão aí de quando, de verificação do patrimônio, é feita no momento da liberalidade, no momento em que o doador quis doar. O Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento ao recurso da donatária para limitar a nulidade à parte que teria excedido a porção disponível do patrimônio. No STJ, a beneficiária da doação sustentou que, seja ao tempo da liberalidade, seja ao tempo do falecimento, O bem doado pelo falecido era muito inferior aos ativos financeiros que ele possuía no exterior, os quais seriam capazes de garantir a legítima dos herdeiros. A terceira turma deu provimento ao recurso especial a fim de julgar improcedente o pedido de nulidade da doação. A relatora-ministra Nancy Andrigue apontou como fatos incontroversos no processo que a doação ocorreu na época em que o falecido possuía mais de 2 milhões de dólares em ativos financeiros no exterior e que o imóvel, em discussão, não valia mais do que 50% de tais ativos. Ela destacou o entendimento consolidado da corte no sentido de que o excesso caracterizador desse tipo de doação deve ser considerado no momento da liberalidade e não no momento do falecimento do doador. Legenda Adriana Zanotto